Nem Quero Saber De onde isso vem, se eu tenho alguma chance a noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do bem, velho do mal Perigo é ter você perto dos olhos, mas no meio do coração Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso e uma noite Nem Quero Saber Se o clima pra romance eu vou deixar correr De onde isso vem, se eu tenho alguma chance a noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do bem, gente do mal Perigo é ter você perto dos olhos, mas longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso e uma noite Então Isso todo mundo é igual Anjo do bem, gente do mal Perigo é ter você perto dos olhos, mas longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso e uma noite Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação Música 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 Música